Estamos iniciando a oração das 18 horas. Vamos orar e agradecer ao Senhor por mais um dia de vida. Olá, graças e paz, boa noite a todos. 18 horas. Neste exato momento estamos iniciando o devocional das 18 horas. Eu lhe faço uma pergunta no início desta noite. O que você precisa pedir para Deus agora, neste exato momento? Se desconecte de tudo e preste atenção na mensagem que eu trago para a sua vida. Mas antes, eu peço que você que está comigo agora, peço perdão, seja bem-vindo. Mas que ao longo do estudo, da meditação, se inscreva em nosso canal, ative o sininho, dê um like, comente, compartilhe. É importante para o ministério de Cristo. A Bíblia nos diz que muitas vezes não recebemos bênçãos, porque não sabemos pedir. Tudo que nós pedimos e o que Deus nos dá deve ser usado para sua honra e glória. não pode ser por motivos egoístas. Quando lemos a Bíblia, conhecemos a Deus e aprendemos a pedir de acordo com a sua vontade. No livro de Mateus, capítulo 7, versículo 7, a palavra diz, peçam e será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta será aberta. E nesta noite, eu trago quatro pontos importantes como você pedir para Deus. Primeiro, vitória. Deus é a nossa vitória. Quando Jesus ressuscitou, Ele venceu todos os nossos inimigos. Não precisamos ter medo de nada, nem ninguém, porque Jesus venceu todos. Nosso Deus é maior que todos os nossos inimigos. Saiba disso. Mesmo quando passamos por dificuldades, somos vencedores porque nada nos pode separar do grande vencedor, Jesus. Quando colocamos nossa confiança nele e obedecemos, temos vitória. Em 1ª de João, capítulo 5, versículo 4, a palavra diz, o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo. A nossa fé. E em Romanos 8, versículos 37 a 39, a palavra diz, mas em todas estas coisas somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa, na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Segundo, esperança. Nossa verdadeira esperança está em Deus. Ele promete nos abençoar e dar-nos a vida a vida eterna. Deus não mente, por isso, podemos esperar nele. Esperança é confiar no que ainda não vemos. Muitas vezes colocamos nossa esperança nas coisas erradas, no dinheiro, no emprego, em pessoas, em nossa capacidade. Todas essas coisas podem falhar, mas Deus nunca falha. Ter esperança em Deus é colocar nossa confiança na pessoa certa. A esperança produz bons efeitos na vida. Se vivemos com confiança, o medo diminui, crescemos na perseverança e somos mais alegres. Põe a sua esperança em Deus. Em Jeremias 29, versículo 11, a palavra diz, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de causar dano, planos de dar a vocês esperança em um futuro. No livro de Salmos, capítulo 42, versículo 11, a palavra diz, porque você está assim tão triste, ó minha alma, porque está assim tão perturbada dentro de mim. Põe a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu salvador e o meu Deus. No livro de Salmos, 146, versículo 5, a palavra diz, como é feliz aquele cujo auxílio é o Deus de Jacó, cuja esperança está no Senhor, no seu Deus. Terceiro, sabedoria. Preste atenção. Deus é o Senhor de toda a sabedoria. Ele é onisciente, conhece e rege todas as coisas de acordo com o seu conhecimento. Através dele e da sua palavra, as pessoas podem buscar ter uma vida mais sensata e sábia. Quem lê a Bíblia e se comporta de acordo com os seus mandamentos, aprende a viver de forma sábia. O equilíbrio, o bom senso e a inteligência são valores que podem ser desenvolvidos diariamente. Mais do que procurar adquirir riquezas, devemos ter o objetivo de adquirir sabedoria. A melhor forma de fazer isso é se aproximar de Deus e pedir que Ele nos torne mais sábios a cada dia. No livro de Provérbios, capítulo 2, versículo 6, a palavra diz, pois o Senhor é quem dá sabedoria. De sua boca procedem o conhecimento e o discernimento. Em Efésios 5, versículos 15 e 16, a palavra diz, Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. E Colossenses 4, versículos 5 e 6, a palavra diz, Sejam sábios no procedimento para com os de fora. Aproveitem ao máximo todas as oportunidades. O seu falar seja sempre agradável e temperado com sal, para que saibam como responder a cada um. E por fim, fé. É impossível viver uma vida para Deus sem ter fé. A fé é o combustível da vida cristã. E por isso é um dos temas centrais do cristianismo. Quem tem fé em Deus não é abalado pelas circunstâncias da vida, porque sabe que mesmo nos momentos de luta, o Senhor é fiel e as suas promessas nunca são quebradas. E a boa notícia é que a fé é um elemento concentrado e poderoso. Um pouco de fé pode mudar a situação mais complicada. A Bíblia conta a história de vários homens e mulheres de fé que fizeram a diferença no seu tempo. Você tem fé para as grandes coisas de Deus na sua vida? Em Hebreus 11, versículo 1, a palavra diz, Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Romanos 10, versículo 17 diz, Mas, consequentemente, a fé vem por se ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. E por fim, em Lucas 17, versículo 6, Ele respondeu, Se vocês tiverem fé do tamanho de uma semente de mostarda, poderão dizer a esta, A moreira, arranque-se e plante-se no mar, e ela obedecerá. E eu encerro esta mensagem com o seguinte pensamento na sua vida, Baseado no livro de Mateus, capítulo 7, versículo 7. Deus quer que nós busquemos as bênçãos dEle, a partir de agora, neste exato momento. Não porque Ele quer nos manipular, mas porque Ele anseia nos abençoar, E para que saibamos que os dons nas nossas vidas vêm dEle. Então vamos buscar sua presença, sua graça e sua bênção. A palavra no início desta noite foi semeada para a sua vida, para a honra e a glória do Senhor. Oremos. Pai amado, bendito Senhor, meu Deus e meu Pai, querido Deus. Preciso da sua bênção em direção hoje. Jesus, por favor, abençoe-me em várias áreas que pesam no meu coração. Finanças, saúde, relacionamento, família. Passados que ainda não cicatrizaram. Mágoas, iras, colheras, contendas, discórdia. Além disso, querido Pai, preciso da sua sabedoria nas seguintes questões. Familiar, finanças, relacionamento. Na sua obra, ser mais grato ao próximo. Finalmente, querido Deus, por favor, faça a sua presença na minha vida bem clara para mim esta semana. O ano ainda não acabou. Não duvido do seu amor por mim. Mas realmente preciso da segurança da sua proximidade ao enfrentar os desafios que estão diante de mim agora neste exato momento. Doenças, finanças, desemprego. Filhos adoecidos, filhos encarcerados. Maridos abandonando seus lares. Mulheres traindo. Eu creio na restituição, Pai. Em nome de Jesus, eu oro e agradeço e enalteço para todos sempre. Amém. E graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Meu irmão, minha irmã, não exite, compartilhe. Deus está interessado na sua dor. Seja luz para aqueles que se encontram na escuridão. Um ótimo início de noite. E que Deus nos abençoe. E que Deus nos abençoe.